Elaine Hilário de Souza Keshly Silva Mello Isabela Delosso Soares Juliana da Silva Bahine Ferreira Karina Testousa Nunes Fabiane Vargas Torres da Silva Isabela Mendes Assis Raquel Nunes Martins Carolina Monsal de Oliveira Leonice Leonore Weber Maria Laura Ferreira da Silva Modesto Maria Luisa Pimenta de Araújo Manoela Corrêa Oliveira Yasmin Silva Rodrigues Beatriz Ferreira Pobrich Carolina Felipe Pemodez Isis Ferreira Viana Manoela Rodrigues Edites Maria Clara Carvalho de Alcântara Micaela Martins Lupe Silva Giovana Barbosa Marques Yasmin Souza Guanz Yasmin Souza Guanz Natália Natália ajuda ali Natália Elas vão sentar, tá? Vem para o chão Órion da Cruz Sadio Rebeca Souza Cabral Rebeca Souza Cabral Paola Tessouza Ferreira Valetina Toméu Dantas Valetina Toméu Dantas Valetina Toméu Dantas Valetina Toméu Dantas Cássia de Almeida Souza Valetina Toméu Dantas Valetina Toméu Dantas Valetina Toméu Dantas Valetina Toméu Dantas Larissa Bezerra da Costa Luiz Soares da Mendonça Mirela da Morda Gomes Sofia Maria Pino Souza Ajeita a limpar, só para a gente se empolgar e sair em comando Valentina Meirelles Ana Beatriz da Silva Ana Vitória Matheus de Azevedo Flávia Silva Rodrigues Kailane Descobre De Ferreira da Costa Ana Clara Santos Moura Maria Gabriela Félix Machado Maria Júlia Quimentel de Souza Mauro Júnior Aplausos 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 Maria Clara Dario Aplausos 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 Mãe da Paola de Souza Tá aqui, dois anos Podem estar aqui Vamos lá Gente, eu tô louca, elas estão aqui, ó Elas trabalharam muito aqui atrás, hein Vamos lá Lualy Cristina, professora Jardy Magalhães Aplausos Aplausos Bárbara Ferraz Aplausos Ramon Viana Natália da Costa Aquele que fez a locução comigo inicial Vitor Serrat Vai lá, Vitor Gente, eu vou chamar uma pessoa Que assim, ela foi pra Tunísia Em abril do ano passado Ralou pra caramba na Tunísia Vocês nem sabem E aí ela chegou de volta pra gente E chegou querendo dançar Quem quer dançar, a gente bota pra dançar Né? Graciele Ela foi pra ver show na Tunísia E vai voltar agora em abril Não adianta chorar Graciele Pode aplaudir Eu esqueci de alguém Hélio Alves Floriberta Aplausos 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 Aplausos